Estamos de volta com Alerja Entrevista hoje com o super professor Pachecão, ele que é engenheiro e se tornou um famosíssimo professor de física e matemática. E nós fomos para o nosso intervalo, professor, falando que o senhor ama a gente, dá para sentir isso, não é? É verdade, Cláudia, o grande segredo do mundo é gostar de gente, é entender de gente, ter paciência com gente. A coisa mais importante no mundo são as pessoas e a coisa mais difícil de fazer no mundo é mexer com as pessoas. E por que é difícil mexer com as pessoas, professor? Você vai me perguntar, por que as pessoas não são controláveis? As pessoas são lideráveis. Você não controla, você lidera. Então, o maior líder que andou por aqui disse, galera, ame as pessoas, faça o melhor para elas. O amor é um grande negócio. Então, as pessoas, Cláudia, para nós nos relacionarmos bem, temos que perceber que a outra pessoa joga na bola e não na canela. É uma pessoa do bem que quer nos ajudar, que briga com a gente, que insiste com a gente, que nem mãe e filho, insiste, insiste, insiste. O filho, às vezes, pode até não fazer, mas o filho sabe, ele tem o discernimento que aquela pessoa gosta dele. Então, a gente briga com quem a gente ama, a gente discute com quem a gente ama, a gente insiste com quem a gente ama. Porque é a única forma, porque você não tem uma chave de fenda que chega no cara e dá um ajuste, que nem no vira brequim do Fusca. Você tem que falar, 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 falar. Olha, a palavra é uma coisa fantástica. O discurso. Quando você não consegue uma coisa, Cláudia, com sei lá, com quem quer que seja, com o marido, com o filho, com a vizinha, com quem for, é o discurso que está errado. O discurso. Você tem que descobrir o que é que move aquela pessoa. Porque, no fundo, no fundo, a gente não mexe, não trabalha com o ser de lógica. O ser humano não é de lógica. Ele é movido a variações, emoções, sei lá, ele é movido a vaidades, a opção de coisas. E aí você tem que saber tocar o ser humano. É que nem quando estava no jardim do Éden, Deus, Adão, Eva e a serpente. O que Deus falou para o Adão e para a Eva? Falou, Adão, está vendo esse jardim aí, meu filho? Aí tem um trilhão de pés de fruta. Você pode escolher a fruta que você quiser. Suculenta, saborosa, é cultivo. Escolha aí e vai que é sua. Mas você só não pode comer aquele pé daquela fruta ali. Aí chegou, chegou a serpente e plá, plá, plá na orelhinha da Eva. A Eva, o que ela fez? Foi naquele pé que não podia. Mas aí que está o segredo. O que foi que a serpente falou para a Eva? Você só sabe? Você só sabe o que ela falou? Ela mexeu na emoção da Eva e mexeu na vaidade dela, que é saber tudo que Deus sabia. Se você comer essa fruta, você vai saber tudo de tudo. Vai tudo esclarear na sua mente. Você vai ser uma pessoa super inteligente. Vai saber ler o mundo e entender todas as coisas. E a Eva falou assim, não, é isso que eu quero. Então, minha querida Cláudia, quando você pede a zeta do seu filho, meu filho, larga o celular e faz isso. Tem um discurso aí que precisa ser trabalhado. Ele tem que ser ajustado. Sintonia fina. Porque Eva trocou o máximo pelo mínimo. Eva trocou centenas de milhares, bilhões de peças de frutas por uma fruta só. O que a serpente fez? Foi um discurso. Você entendeu? Então, quando a mãe, que eu sei que tem muitas mães nos assistindo, que os seus filhos não querem estudar, querem só ficar agarrados com o celular. Tem um discurso aí que vai tocar o garotão e o garotão vai trocar o máximo pelo mínimo. Ou seja, vai trocar o celular pelo aquilo que você quer que ele faça. Vai fazer com que o marido largue aquilo. Porque, Cláudia, Eva, você vai falar assim, essa Eva é burra mesmo, né? Ela trocou o máximo pelo mínimo. Mas até hoje, Cláudia, tem gente trocando o máximo pelo mínimo. Tem gente que troca a família, troca o emprego, troca a saúde, troca o salário, a conta bancária por causa de uma fruta. Você entendeu? Querida, isso é muito comum. O cara troca a família por causa de uma outra coisa aí que ele encontrou nas ruas. É um discurso que aquela pessoa usou que levou o cara. Um discurso. E uns carinhos também. Então, o que eu quero te falar é o seguinte. Qual o segredo do mundo? Gente. Qual que é o segredo maior? Saber mexer com gente, gostar de gente, entender de gente, ter paciência com gente e saber falar com as pessoas. Por isso que é importante conhecer o seu cliente. Conhecer o cliente é conhecer o seu parceiro. Conhecer o seu filho. Conhecer o que ele gosta. E eu conhecer o meu aluno. Como é que eu vou fazer um cara estudar? Eu chego para o cara. Na época, eu era professor. Ele vinha do interior. O aluno, a maioria, vinha estudar em Belo Horizonte. Eu falava assim para ele. Rapaz, já pensou você chegar na sua cidade? Você passou no vestibular? Você vai namorar aquelas meninas tudo na sua cidade? Você vai ser o rei daquele pedaço? E aí, pá daqui, pá dali. Vai estudar que você vai passar. E pá daqui, pá dali, pá dali. O cara, no final, alcançava. Recentemente, eu fiz uma palestra para médicos em Brasília. No seminário, no 44º seminário de angiologia e cirurgia vascular. E quem me chamou foi um aluno que veio de Três Pontas. Ele não sabia muita coisa. Mas era um cara guerrido. E aí, ele chegou lá. Ele não sabia nada de nada. Ele falou, professor, estou querendo voltar para a minha cidade. Não, você vai voltar campeão. Você não vai voltar tosquiado, não. Você veio aqui buscar e vai voltar tosquiado, não. O povo lá vai te matar de gozinha. Você vai voltar campeão. Aprovado vestibular. Eu vou te dar umas aulas aí e você vai ficar bom. E aí, começou a estudar, estudar, estudar. Hoje, o cara é médico, mora em Brasília. E eu, acidentalmente, encontrei com ele em 2018, no aeroporto de Brasília. E ele falou assim, vou fazer um seminário e você vem aqui fazer palestra. E eu estive lá, há duas semanas atrás. Estava o meu Instagram aí, professor Pacheca, o meu Instagram. Mostrando exatamente esse momento maravilhoso que foi isso. Ou seja, eu ajudei o cara. E quando você começou o programa, toda ação tem uma reação. Ele também me ajudou. Você entendeu? A vida é assim. Então, o que eu fiz com meus alunos? Eu fiz só um discurso. Eu inspirei os caras. O negócio é inspirar as pessoas. É mostrar para elas que elas podem. Aí, você tem que ajustar o seu discurso de acordo com o aluno, de acordo com a pessoa, de acordo com o ouvinte, de acordo com o marido, com sei lá o quê, o namorado. É por aí. O negócio é gente. E se você souber mexer com gente, Cláudio, o mundo fica pequeno. Nem o céu é o limite. Você entendeu? Por isso que Jesus veio aqui, Cláudio. Jesus veio aqui nos ensinar como é que mexe com gente. Vai ter gente que vai te trair. Vai ter gente que vai te trair. Mas aí Jesus pergunta assim, minha filha, você cura cego? Você ressuscita mortes? Claro que não, senhor. Você cura leproso? Claro que não. Eu curo, minha filha. E mesmo assim, me traíram. A gente mexe com louco, Cláudio. Você acha que o ser humano é normal? Ninguém é normal, não, senhor. Todos nós temos um monstro secreto. Todos nós temos uma insanidade oculta. Olha, se você ver, eu vejo a minha mulher dormindo, ela dá uma sacudida na cama de noite. Eu falo assim, gente, ela está lá dormindo e está balançando. Gente, ela está passando mal. Aí eu acordo, ela quase está mastigando. Estava sonhando, né? Então, eu falo assim, meu Deus, não tem ninguém normal no mundo, não? Parecemos que somos normais. Mas cada um de nós temos um monstro secreto, uma insanidade oculta. E o que nós temos que fazer? É saber mexer com as pessoas, conhecer a pessoa. E em cima disso, você vai tendo um assunto, tendo uma conversa. Que motive, que inspire ela a fazer aquilo que é interessante para ela. Professor, falando desses alunos que o senhor estava falando, essas crianças, que o senhor muito bem disse, né? Essa modernidade que estamos tendo acesso agora. Eu tenho percebido que as crianças têm lido menos. E isso é uma pena, porque o nosso Brasil é um país com tantas riquezas que as crianças podem absorver com os livros e com todas as disponibilidades que há. Há cada vez menos leitores e cada vez mais crianças usando os polegares em suas telas. Sejam dos seus celulares ou dos seus joint sticks. É. Exatamente. O senhor acabou de dizer que cada pessoa tem uma porta. E fez essa analogia aí com a serpente e a erva. Quer dizer, como encontrar a porta dessa juventude? Usando a vaidade? Quer dizer, usando esse exemplo que o senhor falou aí do aluno. Falar, aí, meu irmão, você vai lá. Você vai voltar para a sua cidade. A mulherada vai ficar. Quer dizer, o senhor acha que esse é o caminho para a gente usar com os jovens e a gente ter uma geração na próxima de Einsteins e de Galileus? Cláudio, Cláudio, essa minha argumentação, ela servia naquela época. Porque hoje, é porque era difícil namorar as meninas. As meninas eram muito complicadas. Na minha época, década de 80, 70, as meninas eram difíceis demais. E hoje, as meninas estão mais acessíveis. Então, hoje, talvez, não seja tão intenso isso, né? Porque você vai namorar com as meninas tudo lá. E o menino fala assim, professor, eu já namoro com as meninas tudo lá. Que bom que o senhor atualiza o discurso, viu? O senhor é incrível. Isso, garoto. Aí, nós temos que atualizar o discurso. Nós temos que oferecer a ele, talvez, opções de ir para o mundo, né? Que, às vezes, ele quer morar fora do Brasil, quer ser uma pessoa que tenha, assim, uma relevância, quer ir para a NASA, quer ir para grandes universidades como Harvard, etc e tal. E aí, ele tem que saber escrever bem, tem que saber inglês, tem que saber conhecer de várias culturas. E aí, ele tem que caminhar em cima disso. Então, cada pessoa tem um sonho. Então, você tem que explorar aquilo, você tem que saber onde é que ela quer chegar, né? O que é que ela quer da vida. E, a partir daí, você usar um discurso que vai levar essa pessoa naquele ponto que ela deseja. Então, hoje, eu encontro alunos que querem exatamente fazer isso aí. Que eles querem morar fora do Brasil, que eles querem trabalhar fora do Brasil, que eles querem ter essa possibilidade, né? De estar aqui e daqui ele manda um e-mail para, sei lá, para a Irlanda e vai para a Irlanda, trabalha na Irlanda, trabalha nos Estados Unidos. Hoje, isso é possível, né? Então, são coisas que você vai usar para levar o cara lá. Porque fazer um cara sentar, estudar e ler não é fácil, não. O aprendizado é doloroso. O aprendizado é doloroso, é cansativo. Por que, Cláudia, para aprender, você tem que mudar a sua rede neural? Você não consegue gravar uma frase ou uma foto. Se eu falar assim para você, imagine o seu avô. Aí você pensa no seu avô. Não tem uma foto do seu avô como tem no seu celular. O que existe é uma rede neural que vai fazer uma sinapse, ligar um neurônio no outro neurônio. E esse pulso elétrico que vai passar por uma ramificação mais louca e caótica do mundo vai trazer para você a imagem do seu avô. Ou de qualquer outra coisa. Ou da fórmula. Não vou foder o vovó, mas duas amigas dela. Você entendeu? Então, o aprender, ele é cansativo. Por quê? Porque para você construir uma rede neural, usa muita energia. O cérebro é uma parte do corpo que mais usa energia. Você entendeu? Você cansa com isso, tem que dar um tempo de 20 em 20 minutos, tem que dar uma voltinha, tem que tomar um café, tomar uma água, sei lá, para dar uma desparecida. Então, fazer o cara voltar depois, porque ali ele pega o celular e dali ele fica meia hora, porque as notícias são importantes, as imagens são importantes. Então, o que o professor também tem que fazer é alguma coisa voltada para as redes sociais, para fazer com que o cara também se interesse. porque o aluno, ele está ligado ali. Então, eu tenho que ir para as redes sociais também. O professor tem que montar um vídeo bacana, de experiências, que o cara explica, pô, como é que funciona. Aí depende da capacidade do professor. E essa pandemia foi legal, porque tinha gente que nem sabia ligar um computador, mas agora sabem. Então, os professores agora sabem. E aí, Cláudia, você vai encarar, aí aumentou a possibilidade dos professores, inclusive, de se tornarem milionários. Porque tem professor milionário, tem professor, eu conheço amigos, que tem 300 mil alunos, 300 mil. Eu acho que eu estou falando com um deles, porque, olha, eu estou fazendo as contas aqui, um dos seus títulos, mostra aí a capa. Só um vendeu 200 mil cópias. Se o senhor, vamos fazer uma conta de padeiro? Se o senhor ganhou um real por cópia... Esse CD aqui, ó, esse CD aqui, vendeu mais de 130 mil cópias. Odeio física, você entendeu? Tenho odeio física e eu adoro física. Então, quer dizer... Mostra mais, deixa eu ver mais aqui as suas obras. Aquele que muda de cor, aquele que fica preto e branco, o livro some. Deixa eu ver a capa deles. Aonde que eles podem... Ciência Mágica. Ciência Mágica. Qual é a editora, professor? Editora Cultural, Ciranda Cultural, de São Paulo. E eles estão disponíveis? Eles estão disponíveis, né? Estão disponíveis. Estão disponíveis. E a capa do outro livro? Mostra a capa do outro. Tem o... Somos Feitos para Brilhar. Somos Feitos para Brilhar. Mas esse é sobre física ou ele fala sobre amor, sobre filosofia, sobre vida? Sobre filosofia de vida, é. Porque somos Feitos para Brilhar porque nós somos feitos de átomos. Tudo no mundo são feitos de átomos. E esses átomos vieram das explosões estelares, das estrelas. As estrelas explodiram e aí formaram os planetas. E aí os mesmos átomos que tem na Terra e nas pessoas, tem nas estrelas. Então as estrelas têm os mesmos átomos que o Pachecão tem, que a Cláudia tem, que todo mundo que está nos ouvindo tem. Então se os átomos são os mesmos, caracas, então, das estrelas, então quer dizer que nós somos Feitos para Brilhar, que nem as estrelas. Por isso que o cara fala assim, esse cara é uma estrela. E está certo. Olha, que interessante. Então tem o Somos Feitos para Brilhar. O Sucesso é Física Pura. Esse é sobre autoajuda também? É autoajuda também. Mostrando para as pessoas, é um livro filosófico onde fala de teoria da relatividade e a teoria da física quântica. A teoria da relatividade mostra para a gente que a gente tem que rever o mundo, olhar para o mundo com outros olhos. Porque às vezes o cara fala assim, Albert Einstein foi um homem compreendido, né? Pouca gente entendeu o cara. Ele falou que uma locomotiva encurta. E o cara fala assim, como professor, uma locomotiva de dois quilômetros, aqui ferro duro, aqui encurta? Encurta. E Albert Einstein ficou pregando isso, né? Anos e mais anos. E ninguém entendia isso. E aí no final, cem anos depois, cem anos depois, construímos o acelerador de partículas, né? Que fica na Suíça, em Genebra. E aí a gente vai lá e vê, cem metros de profundidade, tem um túnel de vinte e oito quilômetros de diâmetro, e o cara foi lá e falou, colocou um metro de atos para correr. Aí ele fica correndo, 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 e vai diminuindo à medida que aumenta a velocidade, aproximando a velocidade da luz. O que mostra isso para a gente? Que um trem de dois quilômetros pode ter vinte centímetros, ou pode ter um milímetro, dependendo da velocidade. E o que a gente tem que saber disso? Que tudo neste mundo é possível. Nós vemos o mundo não como o mundo é na realidade. A gente imagina o mundo de uma coisa e, na verdade, ele é outra. E a física quântica é diferente da física relativística. A física da relatividade trabalha com coisas grandes. E a física quântica trabalha com coisas pequenas, com os átomos. E os produtos usados, quer dizer, de que eles são formados, de quartos, etc. As partículas fundamentais. E esse átomo, esse átomo é louco, ele tem um comportamento louco. Se você olhar para o átomo, ele tem comportamento de matéria. Mas se você não olhar para ele, ele tem comportamento de onda. Então, o que isso quer dizer para todos nós? Que todas as coisas são ondas de possibilidades. Mas para aquilo que você olha, materializa. Olha que lindo. A física quântica explica o seguinte. Você tem que ter um foco. Você tem que saber o que você quer da vida. Porque se você não sabe o que você quer da vida, não tem como. E é o que Jesus vem fazer aqui. Aí junta a espiritualidade com a ciência. Nossa, então o senhor conseguiu pegar o elo perdido? É, ora, porque... Ô, Cláudio, o negócio é muito louco. Albert Einstein falou o seguinte. Se eu não der um passo na fé, eu não chego a entender a mente de Deus. Eu só vou entender a mente de Deus se eu der um passo na fé. Porque a ciência vai até um ponto. Ela é limitada. Então, e a física quântica, ela levou lá. Ela chega na ideia de, inclusive, o cara da física quântica que sugeriu a partícula de Deus. E foi descoberta essa partícula de Deus, que é o átomo primordial, naquele acelerador de partículas que fica em Genebra. Então, conclusão. Jesus, quando falava pra pessoa assim. O que é que você quer que eu vos faça? Jesus perguntava o que é que ele queria. E aí, no final, ele falava assim. A sua fé te salvou. Ou seja, Jesus quer dizer pra ele que não foi Jesus que o curou. Foi a fé que ele tinha. Ou seja, o que ele pediu vira realidade. Então, é importantíssimo as pessoas saberem o que elas querem na vida. Quando eu encontro algum aluno meu, eu falo assim. Professor, a minha vida não virou. A minha vida não aconteceu. Eu já sei qual é a resposta. Eu pergunto pra ele assim. O que você quer, meu filho? E ele fala. Eu não sei, professor. É por isso, malvado. Que você não sabe. Então, você não tem como chegar a lugar nenhum. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai chegar? Você pega um navio. Se você não sabe pra onde você ir, vai e você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ficar rodopiando em alto mar. Você tem que saber a rota. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Que nem Cláudio, eu era garotão lá na Lajal, no interiorzão de Minas. Eu falei assim. Eu quero fazer novela na Rede Globo. Porque eu estava afim de uma menininha lá que gostava de ator da Globo. Eu quero fazer novela na Globo. Não é no SPT, não é na Record, é na Globo. E eu quero gravar um disco na Poligrã. Eu quero gravar um disco na Poligrã. Onde gravou Beatles, Roberto Carlos, Caetano, Chico. Aí, o que acontece? Eu fui no Jô Soares. Quem viu o programa do Jô foi o cara da Poligrã. Aí me chamou pra fazer o disco na Poligrã. E eu queria fazer novela na Globo. A Poligrã me colocou na Xuxa Angélica Faustão pra vender o disco. E aí, o que acontece? A Globo foi fazer Sandy e Júnior. E me chamaram pra fazer Sandy e Júnior. Eu fui convidado pra fazer essas coisas. Você entendeu? Então, você gravou o disco na Poligrã, fez novela na Globo. Isso porque lá, quando ainda estava em Laranjal, você desejou e focou nisso. Pois é, mas por isso que Jesus fala. Isso é física. Isso é física. Física quântica. Isso é física quântica. Por isso que eu escrevi aqui. O sucesso é física pura. Professor, que maravilha. O mundo é louco, Cláudia. Olha, não há nada como um sonho para criar o futuro. Você cria o seu futuro com o seu sonho. Essa frase está no livro? Está. O ser humano é autodeterminante. É ele quem decide o que será, o que terá e o que fará. É tudo com ele. Nossa. É louco. Então, isso... Anotei aqui, ó. Nada como um sonho para criar o futuro. Então, é o que pensamos que, através da física, que é uma ciência, né? Que as pessoas... Exata. Uma ciência exata que vai provocar isso aí. Queira. Por isso que Raul Seixas cantou Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Você entendeu? É isso, cara. E nós somos campeões. Nós ganhamos uma batalha, uma concorrência de milhões de espermatozoides. E nós chegamos em primeiro lugar. Você é campeão. Todos nós somos campeões. O cara que está nos ouvindo aqui agora é campeão. Ele ganhou aquela corrida. A grande corrida, ele já venceu. Não tem concorrência maior para isso, não. Ele é o cara. Ele venceu. Já nasceu vencedor, né? Ele é vencedor. Ô, Cláudia, ele correu de São Paulo. A corrida para o espermatozoide do papai para a mamãe equivale para a gente uma corrida de Rio-São Paulo. Ele correu Rio-São Paulo com 500 milhões de caras, duas vezes a população brasileira e chegou em primeiro lugar. É o campeão, cara. Professor, você é sensacional e retocável. Escuta, como que a gente, infelizmente, termina essa entrevista? O que você tem a dizer para o nosso espectador mostrando esses livros? Quero saber onde é que compra, onde te encontra. Você dá palestra, né? Onde te encontra? Tem um telefone, um Instagram? Como é que faz? Ó, Cláudia, primeiramente, quero dizer para as pessoas que, primeiramente, Cláudia, muito obrigado por estar aqui com você. Foi um prazer imenso estar aqui e conversar contigo e compartilhar essas loucuras do mundo e da vida, que a vida é linda. Eu sempre digo que a vida é uma ponte. Atravésse-a e não construa nela sua morada. Não embaça, não. Ou se atravessa isso e ponto final. Você entendeu? A ponte tem final. E é assim que a vida é e ponto final. E depois, Cláudia, dizer que é um prazer estar aqui e é importante. Fico muito feliz de estar aqui conversando com as pessoas, mostrando que seja feliz e sorria. 180 graus. Se possível, tente o 360. Olha, me encontre no Instagram, Professor Pachecão. Eu estou no Professor Pachecão, lá tem o telefone. Mas o telefone, não sei se vai rolar em algum momento aí. Pode falar. É 3131-999-829704. 3131-999-829704. Se alguém quiser a palestra motivacional de todas as áreas, desde física, quântica, matemática, química, história, geografia e alegria, né, professor? É comigo mesmo. Eu falo de vendas, eu falo de motivação, eu falo de superação, é liderança, relacionamento. Eu gosto de mexer com gente. E o segredo do mundo é gente. Nas empresas, qual o problema? Gente. E qualquer lugar do mundo é gente. É gestão e gestão de pessoas. Saber mexer com gente é um segredo. Professor, muito obrigada. Olha, as nossas câmeras estão sempre abertas. Volte sempre com mais livros, mais novidades, mais CDs, mais palestras, que nós vamos estar sempre aqui para o senhor. Tá bom? Muito obrigada por essa entrevista incrivelmente maravilhosa. Fica com Deus. Fica com Deus. E até a próxima. E vocês também. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo Alerja Entrevista. Até o próximo Alerja Entrevista.